Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, bora lá fazer essa corrida aqui, a Daredevil. Eu fiz ela com o Mike, só que era a versão 2. Essa é a versão 1, não sei se vocês se lembram, mas é uma corrida que tem uma rampa enorme e é de moto. Bora lá então conferir como que vai ser essa. E, vamos lá, vamos preparando a sessão aqui. Tô com uma galerinha aí do comando, vamos ver. Vou de Akuma mesmo, é isso aí, tudo pronto pra mim, beleza? Tá aí os participantes. E bora lá. Vamos esperar o pessoal aceitar aí. E a parada vai ser insana. Ao que me parece, a gente já inicia aqui de um heliporto, né? Vamos ver se é isso mesmo. Esqueci de dar pronto pra jogar. Eu que tava atrasando a parada aqui. Mas é isso aí galera, vamos esperar todo mundo dar pronto. E bora lá. Vixi, pelo menos eu comecei por primeiro, né? Opa, vamos buzinar. Caraca, que visão maluca, hein? Vixi, velho, pra onde que eu vou descer? Nossa, já fui de burst. Minha nossa senhora, já era. Bora voltar, né? Aqui pra fazer a parada dar certo, tem que ir certinho na rampa. Beleza. Meu carinha já nasce meio torto. Ó, se você fizer essa curva assim, do jeito que eu fiz, esquece, hein? Tem que ir bem de leve aqui no começo, ó. O negócio é descer reto e... Ih, a rampa puxa pro lado ali. Tá, já entendi. Vamos lá. Vamos lá mais uma vez. Geralmente esse tipo de corrida já é mais complicadinho que eu tô ligado. Ah, droga. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio aqui é empinar um pouco a roda. Aê! Olha, pega o check-in point. Pega. Nossa senhora. Mas pegou, hein? Beleza, galera. Primeiro já foi. Com certeza vai ter mais uma rampa maluca dessa aqui, né? Ih, não era pra pular tão alto assim, velho? Tem que descer suave aqui pra pegar a rampa na descida e não cair no final dela, né? Ó. Pra quem tiver com dificuldades, o ideal é dar uma empinadinha quando a moto estiver descendo pra não acontecer isso. Ó, todo mundo descendo com calma. Bora lá. Ai, esqueci. Droga. Beleza. Ô, que droga, velho. Tá difícil aqui, hein? Minha nossa, eu vou cair pra fora da pista. Já era. Vamos lá, sem desistir. Ainda não estou em último. Isso aqui é difícil mesmo. Mas essa aqui é a graça da parada. A hora que você acerta aqui, você fica loucão, né? Uma pena eu estar morrendo tanto assim. De boa. De boa. Uou, foi. Foi, foi, foi. Peguei o checkpoint. Nossa, só vi uma motinha ali no chão. Estourado. Alguém caiu. Uou, vai direto pro outro. Vai direto. Poxa vida, não foi. Você fodeu. Bom, vamos ver de onde que a gente volta aqui. Pelo que eu entendi, tem que ser... Ah, não. Aqui ainda estava de boa, né? Beleza. Caiu com uma suavidade, hein? Será que vai ter mais alguma rampa pelo caminho aí? Não. Ah, tá louco. Tô caindo aqui em percurso simples. Isso é sacanagem. Vamos lá. Força aí. Vamos correr. Tô em terceiro ainda. Acho que duas pessoas ficaram pelo caminho lá na rampa. Beleza. Maravilha. 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 Vamos lá. Vamos até o final, que a gente pode ter alguma surpresa. É bem parecido até o percurso, né? Entrando aqui pelo estacionamento. E voltando, na verdade, né? A gente vai ter que subir o estacionamento. Olha lá. Prestando atenção aqui no check-in point. Beleza. Vamos para a área aqui de fora. Opa, uma rampinha. Olha que bonito. Beleza. Tocou o alarme do carro. Deixa para lá. E bora. Acho meio difícil conseguir alcançar o segundo colocado. Porque ele deve estar bem na frente ali. Pelo que eu estou vendo no minimapa. Mas vamos correndo aqui de boa, né? Mantendo a nossa terceira posição, que está ótimo. Ó, o maluco lá já terminou em primeiro e em segundo. Minha nossa. Que massa, ó. Essa rampinha é troll, hein? Não era para rampar, não. Minha nossa. Beleza. Acho que não vai dar NC por enquanto, né? Só dois terminaram. Vou continuar. Nossa, que curva, hein? Que curvinha mais acentuada essa. Beleza. Agora, acho que é só essa retona aqui e já era, né? Sossegado. Maravilha. Nossa, é bem longa a corrida, hein? Realmente a parte da rampa lá atrasa bastante. Quem não consegue passar por lá, né? Que foi o meu caso. Ó, vai ter mais uma rampa aqui que eu estou ligado. Conheço esse percurso. Vai reto. E uma rampinha lá, ó. É, bem no final, na verdade. Uuuu! Boa! Final épico, hein? Terceira posição, 5 minutos e 57 segundos. Um bom dinheiro e um bom RP aí. Valeu a pena. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais essa corrida. Pediram aí para mim a versão 1. E aqui estou trazendo. E é isso aí. Muito obrigado aí a todos os participantes que participaram aí da corrida. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Grande abraço a todos vocês e fui!